Opa! Estamos de volta com mais Sonic Mania! Então, vamos nessa! E olha só a Flying Battery do Sonic 13 Knuckles! A bateria voadora! Tá, não tá que nem no original. Porque no original tinha um caminho, já que só tem esse negócio. Só tem a barreira elétrica e a invencibilidade! E bom! E conseguimos as benditas esmeraldas do caos. Agora... Né? Agora é só... Felicidade, né? Tá, não quero a barreira de fogo. Tá, eu sei que a barreira de fogo vai me proteger contra esses fogos aqui. Mas eu não quero. Tô louco! Ai, burrinho! Troca o nível de extra tensão. Pam, pam, para! Para, para, para! Cuidado! Não vou nem indicar. Tá, eu acho que agora vai ficar um pouquinho mais difícil. É, assim, eu acho que agora vai ficar um pouco mais difícil. Oh, louco. Agora vai ficar mais rápida essa porra. Pã-pã-pã-pã, pã-pã-pã. Oh, louco. Ahá, achei. Pronto. E eu perdi a chance de pegar uma vida. Ah, merda. Vai sair. Ah, anel. Vão virar o Super Sardin-Bod. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, não tem. Esquece. Cuidado pra não morrer esmagado. Porque o... Super Knuckles... Porque o Knuckles Super Sardin-Bod também pode morrer esmagado. E é isso. E é isso. Opa. E agora o Chefão. Tá, peraí. A gente vai dar certo. Ah. Deu certo. Merda. Tem que dar o time certo. Tem que dar o time certo. Não dá. Pronto, morreu. Pronto. O Knuckles concluiu o Ato 1. E é uma vida. Uma coisa boa, viu? Agora o Ato 2. É, o design da fase mudou. Só que a música... Óbvio que a música mudou, né? Essa delícia... Ah, achei que tinha um segredo aqui. Porque essa aqui tem cara de secreto. Deixa eu ver. Deixa eu investigar. Eita. Opa, achei que ia morrer. Esse aqui é muito arriscado. Ah, um segredo. Ah, merda. Ainda bem que tem outra barreira aqui. Dá pra não perder essa barreira de novo, né? Tô louco. Ah, achei que ia dar pra pegar a vida. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Está. tá eu não sei o que falar Eita Tá, agora vamos ser pra onde ir Ah, merda Ah, porra, que burro Uma vez burro, sempre burro Porque dá pra pular aqui, eu que dei mole Ah, porque tinha uma seta apontando pra na esquerda Eu achei que tinha um segredo Ô louco Tá, eu realmente não sei o que falar Nossa, o pessoal tem invencibilidade Isso é uma coisa boa Nossa, eu nem precisava passar por aquilo tudo Que cara, como eu sou uma anta Uma anta de teta Pera Ah, dá pra Subir aqui Beleza Virei se pensar de engod Ah, tem que pegar uma anta Ah, tem que pegar uma anta Tá, ó louco Tá, ó louco Tá, acho que eu já vim pra aqui Ou não Ah não Vim não Tá, não aperta nem o botão Nada Ah, dá pra isso Ih, mais um boss Óbvio, Liana Toda a fase tem que ter um boss E é só É o robô de liga de cabeça pra baixo Ah, acho que eu já entendi Tem que pôr ele nos espinhos Pera Eu tenho que fazer isso Caralho, dá pra não morrer esmagado Toma Toma Toma, safada Tô louco O meu panel tá acabando Vou ter que acelerar Aí, morreu Fujão E assim concluímos mais uma fase E olha só Mais uma fase inédita Tô louco Eu achei que só a Estudiopolis Era uma fase inédita Óbvio No próximo episódio Tchau 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 Obrigado.